Fala, concurseiro! Estamos aqui hoje com uma presença ilustre, a Joyce, da Comissão pela Quebra da Cláusula de Barreira, da Polícia de São Paulo. E a gente vai bater um papo muito legal sobre o que é a Cláusula de Barreira, como que a Cláusula de Barreira é boa para a sociedade, é boa para a administração, e como ela não prejudica quem vai passar aí dentro das duas vezes o número de vagas do edital. Joyce, seja bem-vinda, obrigado pelo seu tempo. Obrigada pelo convite, é um prazer esclarecer um pouco mais, sei que muita gente já sabe, já está por dentro do nosso movimento e tudo, mas tem muita gente que ainda também não sabe, e é um prazer sempre esclarecer sobre o que é a Cláusula de Barreira e como que a gente está fazendo essa movimentação toda no estado de São Paulo. Muito legal. Pô, conheci a Joyce, eu ia fazer uma live com o professor Diego Pureza, e a Joyce me falou, Guilherme, estou pensando aqui fazer uma comissão, você estava com quantas pessoas na época? Só eu e um amigo meu, Antônio. Ela estava pensando em fazer uma comissão, você dá um apoio, eu falei, pô, vamos fazer na live já. Hoje, três semanas depois, já somos dez pessoas já, na comissão, e representando aí, a gente não tem noção ainda da quantidade. E no grupo lá tinha quantas pessoas quando começou? Quando a gente criou o grupo dos aprovados, tinham cinco pessoas de início que entraram, e agora está chegando a novecentos. Legal, bacana, bastante gente em prol de uma causa que é a Cláusula de Barreira. Joyce, explica para o pessoal, o que é a Cláusula de Barreira? O que é isso que todo mundo fala e muita gente não entende? A Cláusula de Barreira, ela nada mais é que um impeditivo no edital do concurso público, e ela faz com que os candidatos que já estão habilitados na prova preambular, na prova objetiva, não alcancem as próximas fases. Ou seja, os candidatos que obtiveram a nota mínima, no caso do edital de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo, lá vem escrito que é considerado habilitado o candidato que obtiver nota superior a 50% em cada um dos módulos da prova. Então, a prova de Escrivão e de Investigador tem módulo 1, módulo 2, quem fizer é acima de 50% ou 60% acima. Em cada um desses módulos, já é considerado habilitado. O problema é que, no meio de um edital, logo abaixo, vem dizendo que só terá convocado para a segunda fase, que no caso da prova da Polícia Civil de São Paulo, no nosso edital, a segunda fase, é a correção da prova discursiva, só terão convocadas as pessoas que preferirem serem as bases. Que, no caso, é o dobro do número de vagas em cada região. Então, cada região tem uma quantidade de vaga e só vão ser chamadas para essa segunda fase que preencheu o dobro desse número de vagas. As outras pessoas, outros candidatos que são habilitados na prova preambular, mas não preencheram esse dobro do número de vagas, não vão ser convocados. Então, essa cláusula de barreira é um impeditivo e faz com que, automaticamente, os habilitados fiquem ali eliminados, entendeu? Então, não é bagunça, né? Então, o pessoal que fala, ah, é bagunça e tal, o pessoal tem que ser habilitado, que é bem difícil nesse concurso, né? Exatamente. Um concurso bem puxado. Exatamente. Um concurso que veio difícil não foi tão fácil, assim. Acho que é bem unânime as disciplinas, as questões que foram bem complicadas, né? Como raciocínio lógico, direito penal, as pessoas, os candidatos sempre falam, ah, nossa, estava muito difícil raciocínio lógico e tal, pelo menos para investigador, que eu vejo as pessoas falando bastante. O que a causa de barreira seria boa para a sociedade, para a segurança pública e do Estado de São Paulo? Então, seria muito interessante porque o Estado de São Paulo tem um déficit gigante de policiais, né? Estado de São Paulo, a gente tem o sindicato de delegados da Polícia Civil de São Paulo e lá eles atualizam a cada dia, a cada hora, eles atualizam o defasômetro. Eles colocam lá, bem explícito, no site deles, um defasômetro. E esse defasômetro já passou de 15.400 cargos vagos, ou seja, um déficit de 15.000, acima, né? De 15.400 cargos. Caramba! 15.000. É. Especificamente, para investigador e escrivão, são quase 4.000 cada um, o déficit. Então, somando os dois cargos juntos, dá quase 8.000 cargos vagos para o Estado inteiro. Isso é muito grave, isso é muito grande. Para um Estado que é o Estado de São Paulo, é muita coisa para ter cargo vago. O Estado precisa de novos policiais, isso daí é indiscutível. O Estado de São Paulo necessita de policiamento urgente, então seria muito mais fácil para a administração pública, para o executivo, para o governo, enfim, que ele fizesse um cadastro reserva com os já habilitados, né? Na prova preambular. E chamasse, convocassem esses habilitados para assumirem os cargos, assumirem a... tomarem posse, né? No caso, porque é muito mais fácil do que você fazer um novo concurso daqui a alguns anos, você entrar com o processo de licitação de novo e ter gastos com um novo concurso de novo, enfim, é óbvio que tem que ter concurso, é óbvio que tem que fazer um novo concurso, mas primeiro esgota todas as possibilidades que já tem, né? Dos candidatos que já estão habilitados agora. Muito mais fácil, muito mais rentável para os cofres públicos, para a economia, enfim. E falando assim, para os cofres públicos, por que seria boa para a administração também, né? No sentido de fazer um novo concurso? Sim, é. É a questão da economia mesmo. Sim, nesse mesmo sentido, sempre priorizando os princípios da administração pública, os princípios expressos ou implícitos na Constituição Federal, sempre priorizando o princípio, por exemplo, da eficiência, o princípio da economicidade. Eu vi algumas pessoas falando, ah, mas se isso acontecer, não está ferindo algum princípio? O princípio da impessoalidade, o princípio da razoabilidade, de forma alguma, de forma alguma, isso vai ferir algum princípio, muito pelo contrário, o objetivo é a gente prezar pelos princípios. É, e também, eu acho importante falar, né, Joyce, que a administração precisa ter alguém ali como se fosse de sobreaviso, né? Porque, às vezes, acontece uma crise na segurança, acontece uma necessidade e você não tem ninguém para chamar. Exatamente. Esse é o pior cenário, né? Você não tem... Exatamente. A gente está fazendo uma pesquisa agora, a gente está até publicando no nosso Instagram, da comissão, sobre cada região. A gente começou com o DECAP, agora a gente está na DECAP, e a intenção é, nos próximos dias, ir postando, publicando o DINTER1, DINTER2, enfim. E a gente está vendo que é uma coisa, assim, absurda. Por exemplo, na DINTER9, que é Piracicaba, saiu uma publicação, acho que foi antes de ontem, uma publicação recente no site do sindicato, que falando que dois delegados de polícia estão assumindo cinco delegacias. Caramba. Dois delegados de polícia assumindo cinco delegacias. Por quê? Porque está faltando um delegado de polícia. Porque o déficit de policiais é gigante. Aí você imagina, um desses delegados está em época de férias, precisa entrar de férias, ou então precisa se aposentar, enfim, a gente não sabe qual é a realidade fática deles, mas imagina, precisa entrar de férias, aí fica só um delegado, para cinco delegacias em Piracicaba, você imagina. É muito complicado, muito complicado. Bem complicada a situação, né? Quem mora no Brasil, quem mora no São Paulo, sabe que a situação da segurança é sempre uma situação muito delicada. A gente sabe que é um déficit de policiais no Brasil inteiro, né? É absurdo, é muito grande. Joyce, uma das críticas que eu vejo muita gente e muita gente desinformada é sobre a questão que a quebra da cláusula de barreira poderia vir a prejudicar alguns candidatos que passaram aí pelas regras iniciais do edital. Eu acho interessante a gente explicar muito bem essa parte, porque vocês defendem aí uma lista dupla, certo? Exatamente. Desde o primeiro dia de comissão, a gente já defendia uma lista dupla para que não atrapalhassem as pessoas, os candidatos que estão habilitados, estão aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital. Em nenhum momento a gente quer atrapalhar, ultrapassar, enfim, direito de ninguém. A gente quer, a gente tem essa intenção desde o começo que sejam criadas duas listas na qual a primeira lista com aqueles aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital e uma segunda lista com quem está habilitado na prova preambular e que posteriormente seja feito um cadastro reserva com essa segunda lista e os candidatos que estão nessa segunda lista sejam convocados depois em momento oportuno pelo governo, enfim. Sim, depois esgotar a primeira lista, né? É importante apontar isso. A gente não quer de forma alguma atrasar o cronograma do edital, o cronograma do concurso, perdão, a gente não quer atrasar nada, a gente quer que o cronograma continue rolando no prazo que ele tiver, não foi publicado o cronograma no edital, mas a gente sabe que internamente tem um cronograma lá pela Unesco, pela Cadepol, enfim. E a gente quer que o cronograma continue rolando, sejam convocados, quem está dentro do número de vagas, sejam convocados para a segunda fase, para a terceira, enfim, e depois a gente concomitantemente, ir ali, ficar dentro do cadastro reserva e depois também passar pela correção da prova discursiva que é a segunda fase, depois a terceira, prova oral, enfim. É, eu vou só dar um exemplo aqui porque é muito importante ficar claro para o pessoal por que que essa lista dupla não prejudica quem passar aí dentro da duas vezes o número de vagas por cada região. Para ficar bem claro, eu até criei um exemplo aqui, Jorge, que eu vou trazer para o pessoal, que é o seguinte, esse daqui é o edital original, a lista de quem passou, uma lista fictícia, por óbvio, de quem passou no original, e vamos supor que tinha um aluno aqui, um candidato, que passou em último lugar, passou ali na nota de corte, atingiu a nota de corte de 63, a nota mínima na prova objetiva aqui, a prova preambular, e na discursiva ele ficou com a nota mínima também, que é 50 pontos ali na discursiva. Então, essa pessoa está ali na rabeira, está ali na última. Com a ideia de lista dupla, a pessoa aqui da segunda lista, a pessoa que vai ser beneficiada pela quebra da causa de barreira, ela não vai tomar esse lugar desse candidato. Então, aqui no caso, a Mariana Medeiros, que tirou um ponto, só um ponto, um ponto só acima da nota de corte, ou seja, ela ia ficar de fora só por um ponto, mas na discursiva tirou 100, tirou nota máxima na discursiva, ela não vai ultrapassar esse candidato e não vai prejudicar o direito dele. Aqui a ideia é uma ideia de direito mesmo, de vinculação edital. A gente vai, o pessoal da comissão vai respeitar o direito de vinculação edital original de quem passou dentro da lista e vai criar aqui uma segunda lista dos beneficiados pela quebra da cláusula, que vai ser uma lista suplementar, já que essa lista aí tem todos os indícios que, primeiro, vai diminuir bastante, né, Joyce? Porque cada fase tem o pessoal que às vezes reprova no TAF, tem exame médio. Sim, exatamente, exatamente isso. Tem exame psicológico. Não, e depois que passam por todas as fases, os candidatos que estão dentro das vagas ofertadas, passam por todas as fases, foram aprovados em todas as fases, chega lá no final, muitas das vezes eles nem tomam posse, porque foram convocados em um outro concurso que eles estavam esperando ou desistiram, enfim, sabe? Tem N motivos, N hipóteses. Então, às vezes não tomam posse e fica aquele cargo vago lá, que infelizmente foi o que aconteceu no concurso de 2018, que não conseguiu suprir a quantidade de vagas que foram ofertadas. E em 2018, também já existia uma cláusula de barreira, que, na verdade, era de três vezes mais o número de vagas, a convocação. O nosso, eles abaixaram para duas vezes mais. E é importante a gente lembrar que a gente vive uma fase, eu falo a era de ouro dos concursos policiais, né? Nós temos, concomitantemente, acontecendo vários concursos policiais em diversas fases. Então, várias pessoas que vão passar nesse concurso, elas vão abandonar em prova de outros concursos que estão acontecendo. Exatamente. Mas, Joyce, qual que é a situação hoje da comissão? O que vocês estão fazendo? Explica um pouquinho para o pessoal. Então, a comissão hoje está fazendo três semanas, é uma comissão novinha, começou há menos de um mês, mas, assim, a gente já conseguiu avançar muito, a gente comemora cada pequena vitória que a gente tem, é motivo de comemoração, a gente sabe que ainda falta muita coisa pela frente, mas a gente comemora cada pequena vitória. a gente está buscando cada vez mais apoio dos deputados, lá na Assembleia Legislativa, a gente está fazendo, tendo reunião aí duas, três vezes por semana com cada deputado, a gente está conseguindo muitos apoiadores de lá de dentro, por exemplo, Janaína Pascoal é uma apoiadora, fez até um vídeo em plenário que a gente postou no Instagram da comissão, Douglas Garcia é um apoiador, o deputado Carlos Gianazzi é um apoiador e inclusive ele se propôs e fez questão de fazer o nosso projeto de lei, a gente ficou muito feliz com isso porque na nossa primeira reunião com ele ele falou não, eu faço o projeto de lei de vocês, eu quero fazer e aí ele já está fazendo o nosso projeto de lei, ele está escrevendo tudo direitinho, a gente está acompanhando de perto isso e está sendo assim muito gratificante, porque a gente está vendo que as coisas estão começando a tomar um concretizar, começando a dar certo de verdade. A gente está ainda entrando em contato com cada gabinete, com cada deputado por Instagram, WhatsApp, enfim, buscando ainda muito apoio, ainda falta muita gente para apoiar a gente. Alguns deputados como tanto o Carlos Gianazzi, que é o autor do nosso PL, quanto o Douglas Garcia, eles encaminharam um ofício para o executivo, para o governador e o governador ele tem o prazo de 30 dias para responder esse ofício. Então a gente está aguardando ansiosamente a resposta do governador. O ofício do deputado Douglas Garcia até saiu no diário oficial essa semana. A gente está aguardando ansiosamente a resposta do governador para esse ofício, esperando que seja positivo, esperando que ainda tudo certo. Caso ele não responda ou caso seja negativa a resposta, enfim, o deputado Carlos Gianazzi já vai ingressar com um projeto de lei que ele está terminando de fazer e aí a gente vai ter que lutar ainda para ser pautado na Assembleia Legislativa, enfim. Mas a gente está muito feliz porque cada dia a gente consegue apoio de mais alguém, a gente consegue contatos, enfim. Tem muita gente, Guilherme, muita gente ajudando a gente. Somos uma comissão de 10 pessoas, mas assim, a gente tem um abaixo assinado que hoje ultrapassou a marca de 3 mil assinaturas. A gente está muito feliz, 3 mil assinaturas em menos de um mês, em três semanas. É, assim, sensacional, sabe? Eu vou deixar o abaixo assinado aqui na descrição do vídeo para você que apoia essa causa que é muito importante também deixar a sua assinatura lá. A gente pede para todo mundo, para pai, mãe, irmão, primo, tio, sobrinho, para todo mundo assinar. A gente mostra nas reuniões para os deputados, ó, a gente tem um abaixo assinado aqui de tantas mil assinaturas, a gente não está sozinho, a gente tem muita gente aí por trás. A gente tem o Instagram também da comissão, né? Instagram é aprovados 2022.pc. CSP, está chegando aí também a 800, 900 seguidores, mais ou menos. Também na descrição. A gente está postando bastante coisa, bastante conteúdo, atualizando, né? Cada reunião que a gente tem, a gente atualiza tanto no grupo do Telegram quanto no Instagram também, a gente tira todas as... E a gente quer muito que isso aconteça, é o que a gente explica até para os deputados nas reuniões, né? Isso não é pela gente só. É claro que a gente quer um direito, nós fomos habilitados numa prova, num concurso público, fizemos a prova, enfim. Mas não é só por isso, é também pela sociedade, é pelo Estado de São Paulo que está muito necessitado, que está muito precário de policiais. Isso chega a ser grave, assim. Perfeito, Joyce. Então, sempre com o meu apoio aí, eu quero agradecer a confiança da comissão de poder auxiliar a levar essa demanda tão importante aí para a sociedade e para os concurseiros e para a administração. Obrigada, Guilherme, pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais da nossa luta, da nossa batalha. Pessoal, quem apoia, quem quer saber mais, quer tirar mais alguma dúvida que a gente possa não ter falado aqui, pode perguntar no direct, pode encher de perguntas que a gente responde tudo. Pode demorar um pouquinho, mas a gente responde tudo. É isso aí, pessoal. Então, junto aí com a comissão, lutando pela quebra da clausa de barreira na Polícia de São Paulo e bora estudar. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Joyce. Valeu.